Eu sou pobre Necessitando Mas o Senhor Cuida de mim Com Tua mão forte Eu hei de vencer As provas Que vão aparecer Sei que aqui Eu tenho que ser Um pouco mais crente Para vencer Tô tentando Em nome Do Senhor O Senhor É o meu pastor E nada Vai me faltar Em nome Do Senhor Eu passarei Este mar De dificuldade Em nome Do Senhor Eu serei Neste mundo Mais que um vencedor A graça de Deus Em meu coração O inimigo Não pode agancar Eu servirei Ao meu Senhor Na prova Na prova Ou na dor Tem a fé Desejado Desejado Eu sou Pois eu confio No meu Senhor Quando me faltar Deus me suprirá Comigo Ele está O Senhor O Senhor É o meu pastor E nada Vai me faltar Em nome Do Senhor Eu passarei Eu passarei Este mar De dificuldade De dificuldade De dificuldade De dificuldade Eu serei Eu serei Neste mundo Mais que um vencedor Eu esperei Com paciência Do Senhor E Ele Inclinou Os teus ouvidos Ao meu calor O Senhor É o meu pastor E nada Vai me faltar Nada me faltará Nada me faltar Eu estou aqui Esperando de ti Um milagre aparecer Um milagre aparecer Não consigo te encontrar Não consigo mais lutar Nada eu consigo ver Nada eu consigo ver Estou vivendo em solidão Esperando consolação Eu quero ver Eu quero ver No amanhecer A luz de Deus Raiando em meu ser Eu quero ver No amanhecer A luz de Deus Raiando em meu ser Deus eu sei que tudo pode Tudo está em suas ordens Tudo pode o teu poder Tudo pode o teu poder Tudo pode o teu poder Tu me prometeu vitória Então compras em minha glória O teu querer O teu querer O teu querer O teu querer Estou vivendo em solidão Esperando Esperando consolação Eu quero ver No amanhecer A luz de Deus Raiando em meu ser Eu quero ver No amanhecer A luz de Deus Raiando em meu ser Eu quero ver No amanhecer A luz de Deus Raiando em meu ser Eu quero ver Eu quero ver No amanhecer A luz de Deus Raiando em meu ser Raiando em meu ser Raiando em meu ser Raiando em meu ser Eu quero ver Em solidão Raiando em meu ser Raiando em meu ser Eu quero ver No amanhecer Eu quero ver A luz de Deus Raiando em meu ser Eu quero ver Eu quero ver o amanhecer A luz de Deus vai ando em meu ser Eu quero ver o amanhecer A luz de Deus Estou vivendo em solidão Esperando consolação Esperando consolação Graças dou a ti, ó bom Deus Pois mandaste vida dos céus Por Jesus, autor do perdão Que redimiu-me da perdição Graças dou a ti, ó bom Deus Pelas bênçãos por teu favor Satisfado agora estou Pois Jesus Cristo me resgatou Graças dou a ti, ó bom Deus Graças dou a ti, ó bom Deus Graças dou a ti, ó bom Deus E ó bom Deus Graças dou a ti, ó bom Deus Vagava pelo mundo sem caminho Vagava pelo mundo sem caminho, sem nenhuma direção Triste nesta vida sem alegria e paz no coração Procurando alguma coisa Procurando alguma coisa que pudesse me alegrar Procurando algum amigo que pudesse me ajudar Hoje Cristo veio te abraçar Hoje Cristo veio te abraçar Teu caminho veio endireitar Hoje Cristo veio te abraçar E das trevas veio te tirar Hoje simplesmente a minha vida mudou, mudou, mudou Hoje em dia Encontrei um grande amigo chamado Cristo Salvador Este meu amigo me mostrou a salvação Agora logo encanto e engrandeço na congregação Hoje Cristo me deu um grande dom Que grandeio com esses meus irmãos Hoje Cristo me deu um grande dom Que grandeio com esses meus irmãos Que grandeio com esses meus irmãos Hoje Cristo me deu um grande dom Teu caminho Teu caminho Ele me mostrou Ele me mostrou Ele me mostrou Ele me mostrou Eu recordo com saudades Daquele tempo de crianças Aos domingos sempre eu ia Na santa reunião Lá na congregação Mas hoje os tempos se passarão E eu crescido já estou Só uma coisa permanece Estou firme e confiante Na palavra do Senhor Quando o domingo amanhecia Quando o domingo amanhecia Vinha me chamar Acorda, levanta, meu filhinho Está chegando a hora De ir ressuscitar Recordo daquelas criancinhas Que recitavam com fervor Dizendo eu sou um cordeirinho Eu, o Senhor Jesus É o meu pastor Mas muitos dos meus companheiros Na graça já não mais estão Só uma coisa permanece Estou firme e confiante De alcançar a salvação Recordo do cooperador De jovens que muito nos amavam Ensinava com carinho Doutrinando os meninos No caminho do Senhor Eu e todos os meninos Eu e todos os meninos Crescemos cercados de amor Cercado de amor Ah, eu sinto dor imensa Recordando a minha infância Infância do Senhor Mas muitos dos meus companheiros O Senhor já os recolheu Só uma coisa permanece Encontrá-los repousando Lá na glória junto a Deus Eu sou um cordeirinho Jesus é meu pastor Meu pastor Meu pastor Meu pastor Jesus Meu pastor Jesus 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 Amém. Jesus, és meu guardião Tu me livras de todo mal Mesmo em prova e tribulação És meu refúgio celestial Meu tesouro és tu, Jesus Minha vida, meu galardão Neste mundo és minha luz Que me conduzes com tua mão Pela fé e por teu amor Vou seguindo a ti, Jesus Pela senda do Criador Breve estarei na mansão de luz Pela senda do Criador Breve estarei na mansão de luz Breve estarei na mansão de luz Breve estarei na mansão de luz Oh Senhor Jesus passava Recoer da multidão Eis-te um cego no caminho Mendinga Mendinga O seu pão Mendinga 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 Quem crer nele e invocá-lo, seu favor alcançará. Ele é a luz divina que é do céu, Deus nos mandou. Luz que é o mundo ilumina, luz que nos iluminou. Luz que nos iluminou. Direi a todos, direi ao mundo. Direi a todos, direi ao mundo. Aonde estiver os teus pés firmados, calejados de tanto andar. Sempre terá no céu arco-íris, um sinal que eu não vou te deixar. A minha glória te acompanha e com o tempo vai aumentar. O meu amor por tua alma é grande e nada pode nos separar. Direi a todos, direi ao mundo. Que você é obra das minhas mãos. Pois eu te amo e não te deixo. Eu sempre vou estar no teu coração. Direi a todos, direi ao mundo. Que você é obra das minhas mãos. Pois eu te amo e não te deixo. Eu sempre vou estar no teu coração. Prepararei a ti um novo dia. Aonde a tristeza não vai te conhecer. Aumentarei as tuas alegrias. E o teu vestido vai resplandecer. Chamar-te a um de bem-aventurado. O escolhido de Deus pra vencer. Olhe o céu e veja o movimento. A minha glória vai aparecer. Direi a todos, direi ao mundo. Que você é obra das minhas mãos. Pois eu te amo e não te deixo. Eu sempre vou estar no teu coração. Direi a todos, direi ao mundo. Que você é obra das minhas mãos. Pois eu te amo e não te deixo. Eu sempre vou estar no teu coração. Direi a todos, direi ao mundo. Que você é obra das minhas mãos. Pois eu te amo e não te deixo. Eu sempre vou estar no teu coração. Direi a todos, direi ao mundo. Que você é obra das minhas mãos. Pois eu te amo e não te deixo. Eu sempre vou estar no teu coração. Direi a todos, direi ao mundo. Que você é obra das minhas mãos. Que você é obra das minhas mãos. Pois eu te amo e não te deixo. Eu sempre vou estar no teu coração. Direi a todos, direi ao mundo. Que você é obra das minhas mãos. Pois eu te amo e não te deixo. Eu sempre vou estar no teu coração. Que você é obra das minhas mãos. Que você é obra das minhas mãos. Pedirei do amor Belas flores do seu jardim Agradar-te Sei que eu não te agradei Mas ouve-me Se eu chorar Oh, consola-me Se eu cair Levanta-me Atente agora A me ouvir Sou flor Do seu jardim Oh, Senhor Sei que o teu amor Não desviou de mim Sua atenção E o teu espírito Sei que estás aqui Minha vida Num caderno Tu já escreveu O que agora Estou passando É plano Céu Se eu chorar Oh, consola-me Se eu cair Levanta-me Levanta-me Atente agora Atente agora A me ouvir Sou flor Do seu jardim Se eu chorar Oh, consola-me Oh, consola-me Se eu cair Levanta-me Me Me Amém 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 Quantas lutas, quantas guerras Aqui na terra eu tenho que passar Quanto choro, quantas lágrimas Ainda tenho que derramar O que tenho que fazer É esperar no seu poder Seja na tristeza o dor Louvarei ao meu Senhor Tudo por fé eu tenho que esperar Tudo por fé eu tenho que alcançar Tudo por fé eu tenho que passar Pois é o Senhor que me promete A vitória chegará Mesmo que eu lhe venha a minta Do Senhor não vou deixar Porque Ele me ama O Senhor Ele me ama Tudo por fé eu tenho que esperar Eu tenho que esperar Tudo por fé eu tenho que alcançar Eu tenho que alcançar Tudo por fé eu tenho que passar Pois é o Senhor que me promete A vitória chegará 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 E goze já é vó justo no Senhor Pois aos retos contém o louvor Porque a palavra do Senhor é reta E todas Suas obras são fiéis Pela palavra foram feitos os céus E todo exército de Deus Verás a glória Do meu Senhor Que salverás Vós justos Que Deus é amor Bem-aventurado a nação E converter a Deus seu coração Terás o resplendor da Sua glória E em toda guerra Deus dará vitória O mundo é vão pra Sua segurança Não te livrará com Sua grande força Verás a glória Do meu Senhor E saberás E saberás Vós justos Justos Que Deus é amor Verás a glória Do meu Senhor Do meu Senhor Do meu Senhor E saberás Vós Justos Justos Que Deus é amor Que Deus é amor Verás a glória Verás a glória